Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vocês pediram e tá aí a receita, o nosso bolo formigueiro. Anotem aí os ingredientes. Pessoal, eu vou usar o blender, mas se você tiver um liquidificador, você também pode usar. A gente vai começar batendo os ovos, o óleo e o leite, mas se você tiver fazendo no liquidificador, você pode abater o açúcar também. No meu caso, eu vou colocar o açúcar agora aqui. E aí vamos transferir para uma outra vasilha e mexer bem. Agora nós vamos peneirar a nossa farinha de trigo aqui na nossa receita. Eu tô usando farinha de trigo com fermento. Se você não tiver farinha de trigo com fermento, você coloque uma colher de sopa rasa de fermento para bolo. E aí a gente mexe bastante com o fuê ou com uma colher, até desaparecer todos os gruminhos de farinha de trigo do nosso bolo. Pessoal, aqui eu vou misturar um pouquinho de farinha de trigo no nosso granulado antes de levar na massa. Isso vai fazer com que o nosso granulado não desça só para o fundo do nosso bolo. A gente quer ele no bolo todinho. Então, vamos misturar e aí vamos levar em uma forma já untada e enfarinhada a forno a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Vocês façam aí o teste do palito. Para fazer a nossa calda, vamos levar todos os ingredientes na panela. Vamos mexer até agregar muito bem os ingredientes e aí a gente liga o fogo. E vamos dar uma leve fervida até dar uma engrossadinha. E se você está gostando do vídeo, já aproveita e se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, comentem, compartilhem e ajudem o nosso canal a crescer. Depois de um ou dois minutinhos fervendo, a nossa calda vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Vai engrossar um pouquinho, é bem rapidinho. A gente desliga o fogo e mexe mais um pouquinho com o fogo desligado. E com o nosso bolo ainda quente, né, de morninho para quente, a gente vai desenformar ele com bastante cuidado para a gente colocar a nossa calda também ainda quente no nosso bolo. Se você preferir fazer a calda de brigadeiro, a gente tem a receita também lá no bolo, no bolo Vulcão de Cenoura. Vou deixar o card aqui em cima para vocês. Mas como se trata de um bolo bem com sabor de infância, lembra a avó, então eu decidi fazer essa caldinha que também lembra o passado da gente. Quando a gente ainda não conhecia muito as caldas de leite condensado, não era tão comum do tempo mesmo do bolo da vovó. E esse é o resultado final do nosso bolo. Essa caldinha, ela dá uma endurecidinha no bolo, fica sequinha, bem gostosa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem o vídeo. O nosso canal está crescendo e eu espero muito ver você no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Até já! Um beijo, fiquem com Deus.